Música Eu sou o Major Aviador Cortá, estou em Abiei, Sudão, África. Gostaria de celebrar com todos os brasileiros a Semana da Pátria e o 7 de setembro. Momento no qual nós exaltamos o patriotismo e relembramos os fatos heróicos de tantos homens e mulheres que lutaram e que lutam pela nossa liberdade, seja na terra, no ar ou no mar. Salve a nação brasileira! Brasil, um país livre!